O Dr. Sérgio Lobo, a sua questão é que a gente responde a informação espalha em público com o novo serviço do médico-laboratório, a Lujan Fote e Naran, para que a gente tenha que ir à quarentena em uma sample, a sua testa. Porta-voz, a gente explica a informação nela, mas antes de a gente sair, a gente sair em uma sample. Parte do laboratório prepara uma suratada, a gente quer que a gente tenha a identidade, antes de sair, a gente sair em uma sample. E temos a informação que a pessoa do laboratório, o Lujan Fote e Catuas, vai sair em uma sample, depois depois a gente quer que Naran, depois depois a gente quer que Naran. E daí é a luz, a luz é a luz, o procedimento vai sair em um laboratório normal, nem estándar, então geralmente você vai tirar a batidão, você vai sair em uma suratada, a suratada é a requisição médica, a gente vai sair em uma sample, vai sair em uma senhora, depois a gente vai tirar a batidão. Então, a gente vai sair em uma suratada, então a gente vai sair em uma mamãe, mas a gente vai sair em uma senhora, a senhora, a gente vai sair em uma senhora. A gente vai sair em uma su Minecuri, mas a gente vai sair em um corpo inteiro. Eu pedi maisاطio, depois e, portanto, a mostra na zona farra, A nossa amostra foi nas oferentes, nas oferentes que colocaram. Ele recebeu o sininho, ele recebeu o sininho. Portavoz centro integrado de gestão crise em Nemos apela para a comunidade e a Tuna Fata em Fofiar para o Governo de Bele lidera o processo de prevenção da Covid-19 e a Timor-Leste. Sérgio Lobo Mons aprecia no valoriza Tevez o sacrifício, o suicídio de um roto. Nebe-ma-cala-ou na quarentena o isolamento, mas que o facilidade nebe-la-completo. Zénia Fernandes, Jacinto Fouca, Dímen.